A Polícia Militar, enquanto instituição, é a primeira instituição, na maioria das vezes, a qual a vítima da violência doméstica mulher entra em contato. Através do número 190, ela solicita a Polícia Militar para o atendimento. Então, é muito importante para a gente o conhecimento da continuidade para fazer a capacitação dos nossos profissionais para que tenha um melhor atendimento às vítimas de Maria da Penha. Importante a gente destacar também para aquelas mulheres que estão nos assistindo que qualquer coisa que vier a acontecer, não hesitar em entrar em contato com as autoridades. Sim, a Polícia Militar está sempre pronta para o atendimento. Nós buscamos identificar, auxiliar a mulher nas devidas estruturas, orientar ela aonde procurar, quando ela nos solicita a informação e para que uma rede de apoio, de assistência à mulher se fortaleça e essa vítima tem que procurar.